Música Criatórios, lavabos e depósitos de medicamentos. Essas são algumas salas do prédio do Biotério Central da Universidade Federal do Vale do São Francisco. O centro vai atuar na manutenção, contenção e criação de roedores para estudos que envolvem experimentos de diversos cursos da graduação e pós-graduação da Univasf. Tem quatro salas de criação, onde a gente vai manter até agora três espécies, rato, camundongo e porquinho da Índia e a área suja, onde é feita toda a limpeza e esterilização do material. Aí a gente tem uma copa de apoio, tem uma sala administrativa e a recepção. Para a prorritoria e para a universidade como um todo, é um importante aparelho que vai dar todo o subsídio para a realização de pesquisas experimentais com animais. Nós temos diversos cursos aqui que usam os animais que vão ser tratados aqui, criados no Biotério com qualidade, com sanidade, para serem usados nas atividades práticas de ensino. Então, esse é um interesse importante, especial para a prorritoria de ensino, já que esses cursos têm aulas práticas que usam esses animais, mas também para a instituição como um todo, no suporte das atividades de pesquisa e extensão. A inauguração do prédio, que também tem um canil funcionando em anexo, reuniu professores, pró-reitores e parceiros da instituição, como os biólogos do Zoológico do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado de Petrolina. É de grande valia essa parceria que nós temos com a universidade. No tocante também nós não podemos esquecer que o apoio dos médicos veterinários, as instalações que a Univace tem e que mede esforços para ajudar o nosso Parque Zoológico. O Biotério faz parte de uma série de inaugurações que estão acontecendo em vários campos da universidade, até o fim do próximo mês. Essa é a Univace que nós queremos e temos feito o máximo de esforço possível para que possamos oferecer ainda mais e melhor qualidade de infraestrutura física e de equipamentos para os nossos estudantes, professores e técnicos realizarem as suas atividades programadas para a graduação e também para a pós-graduação.